Fala pessoal, eu sou o Cabros, e pra vocês mais um vídeo de Black Ops 4 E pessoal, estamos de volta para mais uma gameplay ao vivo Dessa vez voltando aí a nossa série de testando os mods operadores Escolhi pro vídeo hoje aqui o mod operador da Maddox RFB Chamado aí Eco de Fogo, que é um mod operador bem interessante Pra quem não sabe o que ele faz é basicamente, ele substitui os seus tiros assim né Normalmente com a Maddox ela é uma arma automática, você atira e sai os tiros normal Com o Eco de Fogo, a cada um tiro que você dá, saem na real duas balas ao mesmo tempo Então é como se ela fosse uma arma de rajada de dois tiros, só que automática, é só segurar o gatilho que vai saindo O que que isso leva? Leva com que você aumenta o dano da sua arma né Porque a cada vez que você acerta um tiro no inimigo, na real você tá acertando dois tiros Então você tá dando o dobro de dano É um mod operador bem interessante, e eu vou tá falando pra vocês mais sobre ele aí ao longo das gameplays Que eu já gravei, e elas estão espetacularmente insanas, vocês vão gostar demais mesmo das duas gameplays E é isso aí que eu tenho pra falar, na classe eu estava usando com a MLE, sacada rápida, coronha, injeção estimulante, oportunista, fervoroso E logicamente o mod operador Eco de Fogo Se curtirem o vídeo não esquece de dar o like, se você é novo no canal seja bem-vindo, sem mais demora, vamos que vamos Bora então de slums aqui, esse mapa aqui eu acho que não aparece muito no canal, não que eu me lembre pelo menos Porque é um mapa que eu não ando gostando muito de jogar cara, eu gostava bastante da slums do BO2 Mas, a comunidade mudou muito né, desde a época do BO2, hoje em dia o pessoal é muito mais camper, muito mais defensivo E esse mapa acaba virando uma camperagem absurda, não tem muito o que fazer, tá ligado? Porque só são algumas linhas bem definidas aqui, não tem muito caminho do flan Então por isso que as vezes eu acabo evitando trazer esse mapa, porque eu não ando curtindo tanto jogar nele Mas vamos que vamos né, trazer um pouco de diversidade pro canal, mapas diferentes Já começamos bem aqui, mas é agora o perigo, é a hora que o spawn inverte que você fica com uma confusão total O problema grande dessa arma aqui, que eu já estou garantido né, é que ela acaba bala muito rápido Mas eu já peguei bastante pacotinho de oportunista, das munições Então tá tranquilo, porque ela é como se fosse uma arma de rajada de dois tiros, tá ligado? Então, sempre que você tá dando um tiro, tá saindo dois Ou seja, tua munição simplesmente acaba em questão de segundos, velho Então você tem que estar bem atento com isso, oportunista é ultramente necessário nessa classe E eu tô cercado aqui no meio do mapa sozinho, ferrou muito hard, eu acho que eu tô morto Matei esse aqui, tem mais um ali, vamos subir aqui no monumento Boa, valeu time Os caras destruíram meu wave Bota só 10 pontinhas pro meu Hellstorm Boa, pegamos o nosso Sniper Nest, tivemos começo bem aqui Começo bom, agora eu não sei se eles estão aqui ainda Mais alguém? Pelo jeito não, acho que inverteu Tá o time inteiro aqui, eu acho que eu vou ficar bem protegido Vamos soltar aí o nosso Hellstorm Matamos só um pessoal, que estou um só na real Achei que tinha quitado mais gente, mas beleza Pegamos a Tempest, acho que eu já vou soltar daqui porque Eu acho que tá todo mundo vindo por aquele lado Mas mais um deu left, mano, ai não, cara O Sniper Nest nesse mapa é absurdo, meus amigos, vocês vão ver Porque ele é bem aberto, ele quase não tem proteção, então Os caras aqui simplesmente aniquilam Eu soltei esse Sniper Nest à toa, pelo jeito, né? Porque quitou gente E o Sniper Nest matou os outros Meu Deus, já foi quase tudo no negócio Acertei Sight Meet, isso aqui é a minha Toma, tem mais um ali Cadê o cara que tava aqui? Ele passou reto? Não, não, ele ficou ali ainda mesmo Ou o Sniper Nest matou, né? Caramba, velho Eu falei pra vocês Esse streak nesse mapa é um absurdo Opa, alguém tá em choque Ah, velho, o cara tá bem atrás da... O foda é que aqui é um spawn deles, mano Mas vamos Na hora que eu esperei o efeito acabar Pra eu poder avançar no cara, né? Vocês perceberam a burrada que eu fiz Mas deu bom ainda Bom, beleza, quitou Já entrou gente, então de novo E o AVzinho aí no ar pra nós Obrigadão Esse mapa não tem muito... Tipo assim, a movimentação nele É você ficar nesse meio aqui Olhando pra um lado e pro outro, basicamente Não tem muito o que você fazer, não Mataram eles Tem mais um ali no fundo Nossa, ele tá muito lá no fundo Ele tá atrás da vana, hein? Vou lá buscar, já inverteu aqui o spawn Que isso, cara? Que violência Morrer você não quer também, né? O cara ficou um pelego ali pra morrer, velho Tem um cara ali E tem um aqui que eu ainda não matei ele Tem um sensor dart ali também Vamos avançar nesse cara aqui Que o teammate tá atirando E o AVzinho Será que o spawn inverteu? Talvez Ó, tem um aqui ainda Abraço pra você Tem mais um ali A gente morreu pra ele O outro matou, beleza Tem mais um aqui no meio Boa Essa arma aqui com esse Operator Mod É muito bom Mas não tentem pegar a Gunfight Dessa distância que eu peguei agora Porque Ela peca, velho Ela peca um pouquinho É bem difícil de você matar o cara Dessas distâncias Pegamos outro Hellstorm Não vou soltar ainda Porque tá no meio da ação aqui Vamos dar uma avançada aqui Ninguém pra cá Tem uma parede do Torque aqui Uma coisa que o pessoal gosta muito de jogar também Eita Nem tinha visto O pessoal gosta de colocar Torque nesse mapa E bloquear as saídas Aí fica mais uma camperagem ainda Porque Os caras do outro lado não tem como sair do spawn E daí eles ficam Digamos que presos Numa Numa parte do mapa, tá ligado? Aí eles camperam nem por vontade própria Tem gente ali Mas vou avançar pra cá Antes que eu tomo um tiro por aqui Mais um aqui Tem um aqui vindo aqui Vem cá, cadê você? Olha o safado botando a Mesh Mine Ai Quase morri O teammate caiu na Mesh Mine Coitado Morreu Ninguém aqui, beleza? Eu não vou soltar esses streaks Mas eu acho que não vai dar mais tempo Na real Talvez Eu não sei quanto de streak que eu tô pro nuclear Mas eu teria que correr demais aqui Vamos correndo então Tentar pegar o máximo de que possível Eu não vou soltar esses streaks Só pra garantir Esse é o TDM-85 Eu não acabei esquecendo de falar Mas aquele cara tá num camp spot muito grande Opa No limite, beleza Pegamos a Tempest Nossa, eu nem vi que eu tava com pouca bala Assistência É, não vai dar tempo Relentless É o de 20 Mais um nuclear que a gente não pega por kill, velho Talvez eu não devia ter soltado aquele sniper nest lá Mas agora que já não vai dar mesmo Vamos soltar esses nós streaks aqui Mesmo que tem um cara aqui na minha frente Vamos mandar bala Tentar pegar o máximo de kill dessas 85 que tem Nossa, eu tô barra Meu amigo 38 barra 0 Foi 38 Não contou? Ué, eu tava 37 O sniper nest fez uma kill Caramba, não sei Mas eu sei que a gente Meu, olha quanto low level do outro lado Eu nem tinha visto Os caras entraram do nada Bom, começando com um 37 barra 0 Acho que foi uma partida boa Não sei o que vocês acham Merece até um likezinho Infelizmente Mano, eu tenho que parar de usar esses streaks letais Mas eu não sei até que ponto que faria a diferença eu ter usado eles Não, não Eu tava Relentless Que é de 20 de streak Né, aí eu peguei mais o que? Umas duas kills na arma ali 22, vamos supor Vamos ver quantas kills o meu helicóptero de francotiradores fez Aí a gente pode ter uma noção Se realmente me atrapalhou E tem um Hellstorm também, né Vamos ver aqui Medalhas Ó, o Hellstorm pegou 3 kills Sendo que Não, eu peguei uma kill quando eu tava no streak Beleza É, é É Daria, é É Realmente Me atrapalhou Mas é que é foda, velho Eu não entro na partida com a intenção de pegar nuclear Eu só quero pegar bastante kill Eu vou começar a guardar meus streaks E aí se eu morrer eu solto eles Mas é isso aí Vou gravar mais uma partida pro vídeo não ficar tão curto Quando começar eu volto Ok, então estamos de volta aqui em Samet E aproveitando aqui essa contagem do mapa Pra falar um pouco mais do mod operador, né Eu acabei não comentando muito sobre ele Falei mais por cima Mas Se vale ou não a pena Eu não sei, cara Na minha opinião É difícil Porque assim Você usar esse mod operador vai estar sim te ajudando Você vai dar mais dano nos caras Porque tá saindo dois tiros onde era pra sair só um Então você acaba matando o cara mais rápido O problema é que a Madox por si própria Sem esse mod operador já é muito boa e muito viável Então não sei se vale a pena você gastar três pontos da sua classe Só pra colocar esse mod operador Que ainda adiciona um pouco de recoil na arma E calma aí Ok, passou só um ali, velho Geralmente é lotado essa parte aqui, cara Mas enfim Se vale a pena você gastar três pontos Que você poderia gastar em perks Em acessórios Equipamentos E coisa e tal No mod operador Pra melhorar uma arma que já é boa Entendeu? Não sei se vale a pena E fica aí mais ao seu gosto mesmo Eu acho que não vale a pena Porque ela Não por ser ruim o mod operador E sim porque Caramba, esse cara tá louco, velho Vocês viram isso? O cara dando 360, mano Mas não por ela Não por o mod operador ser ruim E sim porque Ela já é boa sem precisar dele Então Eu prefiro gastar esses pontos com outras coisas Mas com certeza é um mod operador bem interessante E de perto assim Dessa distância aqui Você derrete o cara, basicamente Ele realmente fica perdido Tentando entender o que aconteceu Vou destacar aqui a Seeker Eu sei que eu não deveria estar fazendo esse caminho Porque aqui é o spawn deles Mas eu não ligo Eu ligo sim Então é uma Mesh Mine É, eu fiz burrada Mas não era bem o que eu tava planejando Eu ia flanquear os caras Só que Tinha a porcaria da Mesh Mine Eu perdi muito tempo atirando Eu devia ter desistido Mas vamos que vamos Tem muito tempo ainda de partida 85 kills dá pra fazer a brincadeira A galerinha tá tudo ali no fundo Foi você que matou, né senhor? Não, não foi você não Eu trombei com o cara Dessa distância aí É complicado Quando ele tá de SMG Vamos lá Vamos recuperar o que a gente perdeu Que a gente tava bem pertinho Dos nossos streaks Temos que jogar um pouco mais cadenciado Porque essa arma aqui Cava bala muito rápido Então se eu trombar com mais de um inimigo Ao mesmo tempo Eu tô ferrado O foda é que eles tão tudo lá no fundo do mapa, né cara? O outro passou lá no fundo Talvez venha alguém aqui Não sei Team 8, o cara atirando em você aí Atira de volta Tenha medo não, mano Esse jogo aqui é de tiro mesmo A gente tem que atirar nos inimigos Viu? O maior problema desse mod operador É o recoil que adiciona na arma, né? Então às vezes é um pouco chato De acertar o tiro nos caras Isso que foi buffado Antigamente era bem pior Antigamente eu falaria pra vocês na lata Não percam seus pontos usando isso Hoje em dia com um buff até que Ah cara Porque esse maluco só faz esse caminho Ô senhor Roger Meu Deus, de novo Ele tirou minhas kills aqui do nada Dá licença de mente Complicado essa partida O pessoal tá tudo muito juntinho Na real Fiquem juntinho Vai Agora vocês podem ficar juntinho Eu deixo Valeu pelo pulo, meu querido Se eu não pular Você não ia te acertar Mas você é humilde, né? Deu esse pulinho pra ajudar Tem uma Mesh Mine aqui Toma Eu tenho que destruir essa porcaria, velho Não adianta nada ficar com a Tempest na mão Não ia conseguir matar mais ninguém E eu queria ruxar naquele cara Ai, ai, ai O bagulho passou reto do cara, velho Que que é isso? Mano, eles tem que sair desse spawn Será que inverteu já? Ah, eles não saem dali de trás, cara Tá um saco isso O cara aqui Mataram ele, mataram Como assim perdemos a liderança? Rapaz, mano Olha esse cara só na campeira Abraço Os caras soltaram o Heavy Tem mais um aqui em cima Mataram Boa Tem que tomar cuidado Com as minhas costas Falando nelas Já tinha um cara aqui Vamos carregar tranquilamente Ai, meu Deus Nossa, ele tava de Tempest Ainda bem que eu explodi ele, cara Ele errou o primeiro tiro Deu tempo de eu matar Cara, meu time inteiro tá aqui, velho Eu odeio quando o time fica junto Ai, 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 ai Isso aqui foi pro povo Vamos soltar esse Hellstorm logo Vamos ver se eles tão lá no fundo do mapa Tem dois Nossa senhora É a festa aqui Tô falando Eles tão tudo junto no fim do mapa, mano Tá complicado rushar nesses caras, velho Sempre mais de um que eu trombo Mas vamos lá 20 pontinhos pro Tô morto Boa, 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 boa Pegamos nosso streak Tamo vivão Vamos logo soltar isso aqui Carregar a arma E eu espero que o spawn não inverta aqui Porque eu tô voltando tudo Pra dar a volta aqui É, eu acho que Não, não, não Ultimente nasceu aqui do lado Mas ninguém aqui, beleza Ó, nasceu atrás Nasceu atrás Tem um cachorro aqui Boa Vamos vir pelas costas Pela frente Teammate Me ajuda, cara Ô, velho Ô, somou pra esse Roger Ô, Roger Você é chato, hein, mano Meu Deus do céu Só você me mata nessa partida Meu Deus Nossa, cara Me deram 150 pontos aqui De graça Obrigadão Obrigadão pelos pontos Vamos, Sniper Nash Cadê você fazendo Meu amigo Eu nem tinha visto aquele cara Eu achei que só tinha um cara ali em cima Boa, boa Aqui vamos Vamos fazendo essas kills aí Vamos trabalhar Que tá difícil Tá 58 a 51 Ok, pegamos a Tempest de novo Vamos fazer o Rush aqui Beleza Tem um cara Tem um cara aqui Tem um cara aqui Matamos Tem mais alguém aqui? Tem Abraço Espalto do outro lado Rory, o Roger ali Ele já ia fazer aquele mesmo caminho, mano Ele sempre faz esse caminho É engraçado Mais gente aqui O choque chocou Ai, acabou Boa, boa, boa Ok, vamos soltar a Wavezão Carrega Vamos ver onde vai estar os caras Estão nascendo tudo lá Ih, quitaram alguns Mas não tem problema não Vai Hellstorm Mais um aqui Beleza Mais um Triple Só bora Tem um garoto ali, hein Eu vi no minimapo Olha lá Olha a cabecinha dele Cabecinha de cabeça, hein Gente, não vai pensar besteira Eu já tenho certeza Já estão comentando aí Ai, eu morri Ah, não, cara O cara me explodiu, velho Que que é isso? Não é que tem problema, mano O Sniper Nash nem ia fazer muita kill Já tá acabando a partida Vamos focar então Tentar pegar o máximo de kill Antes dela terminar Eu vi você, hein, filhão Foi você que me matou, né Foi você que me matou Vamos carregar Mas, cara Por que você veio pelas costas, mano? Vem de frente Vamos de frente, ô B-Boy Não sei das quantas De frente, cara De frente dá pra fazer mais negócio Nossa, tem uma rapaziada ali, hein Bora lá Rush final Rush final Ih, rapaz Tem um cara de War Machine Na real Esquece o rush inicial Nossa Senhora É Caramba, o time dos caras É muito camper, velho Meu Deus do céu Eu achei que ia ter dois no máximo Ali tem três plantadas 81 kills Falta só quatro Três Dois Não, 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 não Ih, meu Deus Ele vai vim pra cima de mim Ah, quase que eu mato Cadê meu time? Faltam duas kills Tão 42 barra 9 Boa, deu pra fazer bastante kill Mais uma Mais uma, última, hein Deixa comigo Deixa comigo Deixa comigo Eu finalizo Eu finalizo 43 barra 9 Essa aqui não deu pra manter muito streak Mas Deu pra fazer a brincadeira E é isso aí, pessoal Gameplay jogando com o mod operador da Maddox Como eu falei Eu acho muito bom Eu acho que ajuda Mas A Maddox por si própria Já é muito boa Então não sei até que ponto Que vale a pena Você gastar os seus Três pontos de classe Só Na No mod operador da Maddox Se gostou do vídeo Deixa o like Se não conhece o nosso inscrição Valeu Falou É nóis Tchau Tchau